A receita do bolinho de frango se tornou patrimônio cultural de Itapetininga há mais de 10 anos. Mas para essa moradora, além de ser uma importante fonte de renda, o salgado é também um patrimônio de família. Dona Maria aprendeu a fazer bolinho de frango com a avó há mais de 40 anos. A senhora me falou que desde criança aprendeu a fazer esse bolinho com a sua avó. Aprendi. Ela fazia para as festas religiosas da vila e eu fui pegando o gosto e fui aprendendo junto e participava com ela. Eu sei que o bolinho de frango que a senhora aprendeu com a sua avó, ele tem um diferencial. Qual é? Ele é feito caldo com o frango caipira. Quais os ingredientes básicos desse bolinho de frango? Vai o frango para fazer o caldo. Quanto de frango? Um frango inteiro, coloco para cozinhar, levo de 4 a 5 horas. Ele é desfiado? Depois é desfiado só a parte do peito, a carne branca. O que vai de tempero? Eu coloco sal, mas é tempero a gosto das pessoas. Certo. No caldo vai o manjericão, a salsa e o sal. E depois vai a farinha de milho. Levo o caldo para cozinhar bem. E depois está pronto. Coloco em uma vasilha a farinha de milho. Quanto de farinha de milho? Um quilo de farinha de milho. 100 gramas de polvilho. Daí mexe bem. Coloco um pouco de água. A gente calcula mais ou menos um litro. Para ela ficar solta a farinha. Depois coloca a cebolinha picada. Só a cebolinha. Depois que estiver bem mexido, bem assim solto. Daí joga o caldo quente na farinha e mexe até dar um ponto. Bate até ficar um ponto para ser feito o bolinho. A massa finalmente chegou ao ponto certo. Ela vira um pirão. Um pirão. Agora está pronta para fazer o bolinho e fritar. Mas antes a mistura é colocada em uma concha. E aos poucos vai sendo moldada. Até formar um bolinho redondo. Uma obra de arte que a Dona Maria faz. O toque final é o recheio de frango desfiado. E pronto. É só mergulhar no óleo quente. E aguardar os bolinhos de frango ficarem prontinhos. E fica bem douradinha a casca. A senhora falou que o polvilho deixa ele com essa aparência douradinha, né? Ele fica douradinha com a casca bem dura. Agora vamos ver como é esse bolinho por dentro. Então tá. Deixa eu abrir aqui. Já tenho aqui. Olha que delícia. Hora de provar. Então vamos. Vamos provar o bolinho. Bolinho de frango com suco de uva. Esse é seu, claro, Dona Maria. Vamos brindar, né? Vamos. Parabéns. Obrigada. Sucesso. Sucesso. Sucesso.